Aqui vamos de novo. Vamos comentar nessa bagaça aqui desses diretores aí falando besteira e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com a alegação ali do diretor da Blizzard, isso aí já aconteceu um tempinho atrás tá, não é recente, mas a declaração do diretor da Blizzard é recente, que né, o criador ali né, o diretor que é o Yacht Chang do Diablo Immortal, né, ele falou num fórum da Blizzard, um tempo atrás, em que no Diablo Immortal, não tem como conseguir rank ou aumentar o level de equipamentos usando dinheiro, não tem sistema de 50-50, né, sistema de sorte você ficar fazendo upgrade de itens, tá, ele falou isso num fórum oficial da Blizzard na sua conta oficial, e aí ele foi, né, confrontado no Twitter, ué, você falou isso, tipo, antes do jogo sair, você deu aquela ilusão pros fãs, e aí se deram uma rasteira, porque de fato o jogo tem essa monetização, e olha que maroto, o cara falou que ele não considera as gemas como itens, como equipamentos, tá, ele fala que equipamento são os 12 itens, os lotes de 12 itens, né, que são o cintura, o peitoral, aqueles itens que você equipa, e que as gemas não são consideradas isso, né, eu sei, cara, que filha da mãe, mano, não dá uma raiva isso, o cara mentiu na cara dos jogadores e ainda tá tentando fazer os jogadores de otário, véi, não é possível, cara, aí ele falou, né, que deixou claro e tal, e que não considera as gemas aí como, como, dá vontade de rir, como itens, tá, e é óbvio que a intenção da pergunta, né, todo mundo sabe, a intenção da pergunta foi perguntar realmente se a gente não teria uma forma de deixar o jogo pay to win, né, mas ele decidiu falar dessa forma pra poder brincar depois, né, mentir, falar, opa, não falei bem isso, papo de malandro, cara, papo de malandro mentiroso danado isso, cara, dá raiva, não dá isso, cara, então essa daí foi a primeira, tipo, zoada com a cara dos jogadores, né, achando que seus jogadores são idiotas, ou sei lá o que, né, eu acho que eles acham, a EA, essas empresas acham que o jogador é idiota, tá, e enfim, pelo menos eu espero, cara, que esse jogo faleça de uma forma que ele venha a começar a cair de players, nossa, eu nunca torci tanto ultimamente pra um jogo dar errado quando eu torço pro Diablo Immortal, cara, porque quando você começa a ver esses detalhes, assim, por trás dos bastidores, você fica com mais raiva do negócio, é bizarro, né, e aí, né, foi isso que ele falou, óbvio que as pessoas comentaram, né, zoaram o cara, ele tá falando baboseira, né, sacaneou os fãs, mentiu pros jogadores, blá, 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 já pelo próprio criador, diretor do jogo, né, o Yan Shen, a gente consegue ver que ele não vai dar o braço a torcer, esse sistema de monetização vai continuar até que tenha zero jogadores no servidor, e aí agora veio o outro tirar os fãs de bobo, né, que foi o Mike Barra, que é justamente o chefão, o diretor ali, da Blizzard mesmo, tá, porque o jogo não foi desenvolvido pela Blizzard, é uma parceria com a Blizzard, e o diretor do jogo é o Yan Shen, e o diretor da Blizzard é outro, que é o Mike Barra, e ele, né, defendeu a prática de microtransação, ele nem deu aquele papinho, assim, ah, a gente vai ver o que a gente pode fazer, não, ele meteu um migué igual o cara fez ali, tentou desconversar, né, tentou enganar os caras, achar que a gente é bobo. A primeira coisa que ele fala é que as compras dentro do jogo são limitadas a uma minoria, e que a grande maioria joga sem comprar nessa experiência free-to-play, que é um argumento muito ruim, né, sei lá, eu posso lançar um jogo que, pra você pegar a melhor armadura do jogo, você paga mil reais, pô, beleza, é, da minha fanbase 2% compraram, isso não quer dizer que eu fiz uma prática correta só porque 2% compraram, não interessa, né, a forma de você ter o seu personagem no level máximo, você ficar poderoso, é pagando, e pagando muito, e por pagar muito, essa oportunidade consequentemente diminui, diferente, por exemplo, da fanbase do, sei lá, do Fortnite, que deve gastar muito mais com microtransação, porque são microtransações baratas, e algo que você pegou, acabou, é uma skin ali e tal, né, o Diablo não, o Diablo você tem que continuar pagando, os caras pagam mais de 10 mil dólares pra conseguir uma gema, deixá-la no mais poderoso, então é óbvio que por ser mais caro, vai ter menos gente pagando a microtransação, tá, então é uma desculpinha que já começou errado. Ele falou também, né, que existe um grande número de boas reviews na App Store, e de fato tem, né, ele tá com 4.5 estrelas de 5, só que, né, ele esquece também que tem um negócio que tá extremamente baixo, que foi onde a galera protestou, que foi no Metacritic, inclusive eu adoraria ver a galera se posicionando com isso e dando nota baixa em massa na Play Store lá, ia ser divertido de se ver. Ele ainda meteu o caosinho falando que nós pensamos sobre a monetização, né, da forma que ela é, e pensamos como nós damos uma experiência free to play do Diablo para várias pessoas, onde elas podem fazer 99.5% do jogo normalmente sem pagar nada. E ele falou que isso foi a monetização vindo mais pro final do jogo, tá, a filosofia foi sempre deixar com uma grande gameplay e ter certeza que vários milhões de jogadores, várias pessoas pudessem passar pela campanha inteira sem nenhum custo, né, então ele acha que isso é uma boa, uma boa forma de entrada pras pessoas pro Diablo. E, né, o engraçado é que ele falou que isso, 99.5% do jogo você pode fazer de graça. O problema é que a maior parte que você vai passar do seu tempo no jogo é no endgame, cara. Você vai fazer a campanha, mas o Diablo é muito de endgame, esse jogo é muito de endgame, pvp, rank, etc. Ou seja, a maior parte do tempo que você vai passar, que é esse 0.5%, é a parte monetizada. Então, tipo, não adianta, né, cara? É papinho pra enganar bobo. Tá, então, de fato, é a parte mais importante do jogo, que é você ficar poderoso, você querer fazer um pvp, você querer ficar nos leaderboards ali, né, e você perder pra quem tá pagando. E a maior parte do Diablo Immortal é justamente o endgame, onde a pessoa vai ficar jogando, farmando, fazendo as coisas, eventos novos que eles vão lançar, né, então, esse 0.5% que ele fala que é monetizado é a parte principal do jogo, sabe? A campanha é legal, é óbvio, você vai jogar, vai fazer as paradas, mas os jogadores de longa data vão ficar presos no endgame. Qualquer jogo MMO, online, é assim, cara. Você vai ficar preso no endgame. Você tem o games, por exemplo, que o endgame é ruim do jogo, e a gente fica esperando o lançamento de conteúdo. É a mesma coisa que vai acontecer com o Diablo com o tempo, cara. Vai estar todo mundo, basicamente, no final do jogo, que é a parte monetizável. Vai estar todo mundo tendo que estar comprando alguma coisa pra poder conseguir se nivelar. Uma desculpa totalmente esfarrapada do Mike Barra. E, infelizmente, a gente ter essas alegações das duas partes, né, dos dois diretores aí, mostra que eles não vão dar o braço a torcer, a gente não vai ter uma melhora nessa monetização, não vai ser algo mais focado por um cosmético, ou, no máximo, um passe de batalha. Eles não estão pensando nisso, tá? Eles estão pensando em lucrar nas costas do jogador, e o jogo já arrecadou, tipo, mais de 40, 40 milhões, 30 milhões nas duas semanas, né? Continua arrecadando bastante dinheiro por enquanto, né? Então, é isso, cara, é isso daí, né? E, infelizmente, cara, eles vão continuar arrecadando dinheiro porque o público que eles miraram ali, eles foram ligeiros, né? O público mobile, cara. O público mobile é carente de jogo, assim, jogo bom. E se tem um pouquinho de microtransação, é tanta microtransação nos mobiles que, pra eles, isso não parece ser algo tão absurdo. E, por isso, justifica, inclusive, as notas altas na App Store e na Play Store e no Metacritic, que são os jogadores mais de PC, tá no limbo a nota, sabe? Então, é basicamente isso aí, né? O jogo não tem muita perspectiva de futuro, né? Eu espero que esse jogo morra na praia, que esse jogo fique esquecido depois de alguns meses. Não sei se vai acontecer, né, diabo, mas eu espero que eles percam muito os jogadores, eles sintam um baque e que o jogo venha a falência aí no futuro. Pena que a gente não consegue ver o número de pessoas online porque ele não tá na Steam, né, né? A gente consegue ter essa prospecção. Infelizmente, não. Mas é isso, né, guys? Eu fico por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu likezão, ajuda bastante o vídeo a ranquear bem, beleza? E compartilha o videozinho com seus amigos. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau!